Olá pessoal, eu sou Carlos Maia, cantador popular, e é um prazer estar aqui participando do Dia de Poesia. Obrigado pelo convite, e a canção escolhida foi Se Essa Rua Fosse Minha, de Mário Lago e Roberto Martins. Se Essa Rua Fosse Minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa Rua, nessa Rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Solitão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, tu roubaste o meu também Se essa Rua Fosse Minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar Se essa Rua, se essa Rua Fosse Minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa Rua, nessa Rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Solitão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque, é porque, te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque, é porque, é porque, tu roubaste, o meu também Valeu pessoal, um abraço